Eu, Ricardo, a gente é o Matheus do Mundo, estou aqui em São Tomé das Letras, estou aqui em um dos principais pontos de turismo aqui de São Tomé. Nossa, o lugar que eu tenho lembrança é muito boa, e a mim muito aqui, então cada vez que eu venho aqui é uma emoção diferente, vamos dar uma olhada. Olha a vista daqui, a coisa mais linda. Então aqui é um lugar onde a turma vem ficar aqui contemplando a paisagem, olha que legal. Esse aqui é um dos principais pontos de turismo aqui da cidade. Daqui você está vendo o cruzeiro também, olha, aquela cruz lá, o cruzeiro, também é um ponto alto. Aqui da cidade. Então, aqui em São Tomé das Letras é muito alto. Ali a gente está vendo a igreja de fundo, está vendo a cidade, quase a cidade toda aqui. Então aqui é um lugar que traz muita paz para a gente. Então é assim, quer conhecer, quer vir aqui em São Tomé das Letras, procura a Agência de Viagens e Turismo Rotas do Mundo, lá em São João Batista do Glória.